Fala galera, beleza? Antes de começar o vídeo, uma aposta com vocês, galera É o seguinte, muita gente me pediu pra fazer uma zoeira com metas do canal Então nós estamos próximos a 600 mil inscritos, é a próxima meta do canal Então, se nós batermos 600 mil inscritos até o dia 15 do 6, o próximo mês Nós vamos fazer o seguinte, mano Aqui no canal Bruno Clash, eu vou fazer uma tatuagem temporária na minha testa, mano Uma tatuagem na testa, mano E não vai ser nada mais, nada menos do que o logo da Supercell, mano Eu vou tatuar temporariamente Supercell aqui na minha testa, mano Que loucura E não vai ficar por aí, eu vou ter que sair na rua, ah, e sem boné Vou ter que sair na rua sem boné, vou no shopping, vou entrar em lojas Vou parar em alguns cafés e vou tomar café jogando um Clash Royale Entrando em lojas fazendo uma zoeira com a tatuagem na testa A tatuagem temporária escrito Supercell Será que alguém vai me conhecer? Será que alguém vai rachar o bico? Será que as pessoas vão achar normal uma tatuagem na testa escrito Supercell? Que loucura, rapaziada Então, pra gente poder ter essa zoeira aqui no canal E ficar como tá aparecendo aqui embaixo pra vocês Eu quero saber de vocês Vocês vão me ajudar a bater 600 mil inscritos até dia 15 do 6? Quero só ver, hein, rapaziada O Lucas do Clash Dicas falou que a internet não perdoa Que a galera vai me zoar mesmo Vamos ver, vamos ver, galera Então, tá lançado o desafio 600 mil inscritos até dia 15 do 6 E eu vou fazer essa tatuagem na testa Supercell E vou sair na rua pra dar um rolê e jogar Clash Royale Mano, vai ser loucura Insano Então vamos lá Tá valendo a partir de agora Se inscreve no canal pra gente fazer essa zoeira E bora pro vídeo E aí, Clashers, beleza? Brum Clash na área Mais um vídeo pra vocês E como vocês sabem Eu ganhei o torneio classificatório para o Mundial Aquele torneio que é o maior torneio hoje em dia De duas mil cartas, mano Então é o maior baú do Clash Royale atualmente Nós vamos abrir esse baú E vamos abrir também esse baú grátis Que tá aqui na minha conta principal Junto também com esse baú lendário Se precisar Porque eu acho que não vai precisar Eu queria juntar ele com outro baú Mas vamos lá Vamos abrir aqui o baú de madeira Flechas, é, não vai vir nada de bom, beleza Mas vamos, como eu disse aí Vamos abrir o baú mais top Que é esse baú aqui de duas mil cartas Consegui ali 379 troféus Primeiro lugar Cara, depois de muito sofrimento com certeza E quebrar a mão quase Mas beleza Então o que eu diria dizendo é o seguinte Vou abrir o baú aqui Que vem muita carta E com certeza vai vir lendária E se não viesse E dar uma zica total E Supercell me trollar Eu abro o baú lendário Pra gente ganhar pelo menos uma lendária Nesse vídeo, né Mas vamos lá Vamos lá Quem tá torcendo aí por lendária Nesse baú gigante Já comenta aí Vamos lá Abrir aqui 14 mil de ouro Isso é muito bom 14 mil de ouro Já ajuda bastante Tô com 56 mil Beleza Carta de cura, mano 7 curas Beleza Tá bom Tornado Carta épica, mano Quanto mais carta épica Vim, melhor E a gente pensa Ô, executor, moleque Executor Carta épica, mano Vamos lá Mais uma Bárbaros 86 bárbaros Beleza Carta boa pra caramba Vamos lá Horda de servos Essa eu curti, mano Essa eu curti Porque eu tô levando ela Pro nível 13 Daqui a pouco Pra usar com o meu deck Que eu tô Deck aéreo Torre de bombas Não gostei Beleza Mas tá quase atualizando também Beleza Canhão Não gostei também Beleza Vamos lá Vamos lá Tem mais 8 cartinhas Corredor, mano 27 corredor É muito bom, mano Muito bom Lápide, beleza Não passa direto 7 cartas, mano 7 cartas Pra vir uma lendária E a gente comemorar junto, mano P.E.K.A. Boa Carta épica, moleque P.E.K.A. Vamos lá 6 cartinhas Vamos lá Mais uma aqui Goblin com dardo, mano Goblin com dardo Essa é uma carta boa Não tô usando ainda Mas em qualquer momento Posso voltar com ela Porque vai mudar Espírito de fogo Beleza Vamos lá Mais uma carta Nossa, moleque Essa foi boa Exército de esqueletos Vou poder voltar Pro nível 6 Essa foi muito boa Realmente Muito bom Show de bola Beleza Mais 3 cartas, mano Lendária Comenta aí Qual lendária você acha que vem, mano Vamos lá Goblins lanceiros Agora tem que ser uma carta top E na sequência Lendária Vamos lá Bola de fogo Carta boa Agora tem que vir lendária, moleque Eu não quero nem ver, mano Eu vou gritar pra caralho, mano Vou clicar aqui, moleque E vai que vai Vamos lá 1 2 3 Mano Mano Vocês entenderam isso aí, cara? Nossa Mentira Mano 710 servos É muito bom Mas, mano Não veio Lendária, mano Puta que Nossa, mano Acredito, mano 2 mil cartas, mano Olha aí Veio cartas boas Tá ligado? Veio ordem de servos Veio corredor Veio executor Veio tornado Veio peca Veio até mesmo servinhos Esqueletos Esqueleto Mas, mano Não veio uma lendária, mano Cara Não acredito Não acredito, mano Bom Vamos fazer o seguinte Cara Que absurdo, mano Que absurdo, mano Cê é louco, mano Que doideira Bom Vamos fazer o seguinte Já que me trollaram Lindo, lindo, lindo Vamos abrir esse baú lendário Vamos ver o que vai vir aqui E a gente vai poder ganhar uma carta lendária Tomara que venha uma carta boa aí Mago de gelo Mago de gelo Mago de gelo Mago de gelo Boa, mano Caraca, moleque Legal, legal, legal Botar ele pro nível 4 Queria muito botar ele pro nível 4 logo Mas faltam 9 Acabei de botar pro nível 3 Mas beleza É uma carta lendária Que provavelmente aí Eu vou juntar Com certeza Eu queria mago de gelo Ou mago elétrico Eu até tinha falado pra vocês Eu ia começar a falar Mago de gelo Ou mago elétrico E aí Pau Mago de gelo, moleque Cara São as duas cartas Que eu tô achando muito top Ultimamente Mago de gelo E mago elétrico Cara Eu tô achando demais Utilizar elas E com certeza aí Tá fazendo uma diferença Em vários decks Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Ficou até um pouco mais longo aí Pela intro Mas Tá valendo galera Tá valendo Porque se batermos 600 mil inscritos Até o dia 15 do 6 Eu vou ficar Assim ó Igual tá aparecendo aí embaixo É Essa cabeça vai ter uma tatuagem temporária Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Se inscreve aqui no canal Pra gente bater essa meta E eu sair na rua Que nem um retardado Com uma tatuagem temporária na testa Mano Cê é louco moleque Cê é louco Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Tamo junto Um abraço É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me dá